Então agora está aqui mais um vídeo de Lego Movie e vamos lá. Agora vocês que não sabem onde era que eu vou lá, vamos lá descobrir. Eu sei. Só quem viu o filme sabe. Isso mesmo, a testa está nas nuvens. E ela que é minha unicórnio lá. A unigata, é unigata. O que eu vou lá aqui é tipo de arcoeijo. E fica uma revógena. A chama é um dos personagens mais legais do jogo. Eita cara, eu gostei bastante do jogo. Eu vou lá. 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 Ok, né? Vamos escalar. Vamos lá, vamos caminhar. Vai, vai de novo. Eu vou ao caneca, eu vou ao caneca. Uuuu! Constrói, constrói, constrói! Constrói, constrói, constrói! Constrói, constrói. Quando ela pula, ela soltou borboletas. Isso é tudo isso? Não, sério, depois tem um tipo de outros mundos com ela. Ela é muito louca, mano. O que é que eu faço agora? Pula. 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 Pula, gente. Vamos acabar o vídeo e até a próxima. Eu só vou te ver com mais pra ver e eu já volto. Tchau. Tchau.